O governo montou esse gabinete no ano passado, o senhor assumiu há pouco a Secretaria Executiva, já conduziu a primeira reunião. Minha primeira pergunta, a gente está falando de algo que não tem uma solução imediata, não tem uma solução mágica, uma discussão que certamente vai passar e vai além deste governo, mas o que o gabinete já estuda de forma integrada com outras secretarias por curto prazo, para conseguir lidar melhor com eventuais fenômenos que venhamos a atingir? Como tu falou, esse é um gabinete que tem como objetivo deixar um legado para os próximos governos, baseado especialmente no que aconteceu nesses três últimos eventos do Caraá e esses dois últimos eventos do Vale do Itacoari. Então, a grande função do gabinete de crise hoje é buscar todo esse know-how, tudo o que aconteceu, transmitir isso num documento ou num fluxo para que isso se integre dentro da estrutura do governo, para que da próxima vez que aconteça, e a gente, obviamente que a gente espera que não aconteça, mas a gente tem que estar preparado para que isso aconteça. E o grande objetivo do gabinete de crise é criar um fluxo para que essas coisas sejam trabalhadas da melhor maneira possível por parte do Estado. Trocando em miúdos, o que isso significa na prática? Porque nós notamos, por exemplo, no caso do Vale do Itacoari, a falta de uma estação meteorológica que possa nos ajudar a fazer a previsão do tempo adequada. Isso inclui, o trabalho de vocês inclui a indicação de equipamentos que precisam ser comprados? O gabinete atua de forma transversal. Então, as ações são feitas pontualmente por secretarias que dominam o assunto que são específicos da sua pasta. Por exemplo, como tu citastes o radar. O radar é um processo que está sendo conduzido pela defesa civil. É um processo que está em andamento, ele está em vias de ser indicado o local onde vai ser instalado. E este é um processo que é construído pela pauta da defesa civil. Temos um outro processo, mais ou menos alinhado com isso que tu vem falando, que é determinado pela sala de situação, que é a sala dentro do governo que determina as condições meteorológicas e hidrometeorológicas que vem conduzido pela SEMA. Então, cada secretaria tem a sua atividade técnica definida dentro do escopo da legislação e ela vai tomando as ações. E eu venho para costurar todas essas ações e planejar elas todas no mesmo rumo. E o que nós veremos primeiro de ações? Até porque também já se projetam novos fenômenos climáticos para o segundo semestre. O que já vai ter sido feito até lá como prevenção? O que tem de ação hoje em andamento? A instalação de um radar meteorológico contratado, que está em fase, como eu falei para a Rosane anteriormente, está em fase de instalação, determinação do local e já os trâmites para a construção e a entrega do produto para agregar dentro dessa sala de situação. Porque a sala de situação, ela trabalha já com alguns radares que existem e esse quarto radar, ele vem para complementar e para afinar, então, a condição do Estado entregar um boletim meteorológico para a defesa civil. Porque o grande cliente do Estado na sala de situação é a defesa civil, que é o ente que tem, na sua definição, quem emite o alerta. Então, a sala de situação que está vinculada à SEMA, emite um alerta para a defesa civil mover os atores que trabalham nessa área.